Música Com um histórico de respeito e seriedade com seus pacientes, a clínica Karine Gouveia Estética se tornou referência em seu segmento. Acompanhe. A empresária Karine Gouveia começou cedo na área da estética e depois de muita luta em 2016, inaugurou a clínica Karine Gouveia Estética Facial e Corporal com a ajuda de seu esposo. Para garantir mão de obra eficiente, a empresária postou em um corpo clínico formado por biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros e esteticistas e desenvolveu um método diferenciado para atender seus pacientes. O método Karine Gouveia eu patenteei e é um método de associação de tecnologia onde a gente vê cada necessidade de cada paciente e monta um protocolo específico onde a gente associa várias tecnologias e um mesmo tratamento. A clínica Karine Gouveia possui um ambiente totalmente climatizado e personalizado para o público feminino e masculino. Além disso, atende pacientes não só do Brasil, como de outros países e se tornou referência no atendimento de artistas de renomes, como cantores sertanejos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti